O Flávio chega com informações pra gente agora sobre IPTU, Flávio Veras. É importante que os contribuintes fiquem aí atentos ao prazo. Quando vence a segunda parcela do IPTU? Mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Diana Cristina. Mais uma vez eu tô entrando aqui agora pra falar sobre o IPTU, viu? Pra quem optou pelo parcelamento, a segunda parcela vence agora segunda-feira. Então, o pessoal tem que ficar atento. A pessoa que quiser imprimir aí a via do IPTU, o boleto, né? No caso, ele pode acessar o www.treslagoas.ms.gov.br Abrir a aba tributos e lá vai estar todos os valores. É só digitar o CNPJ ou então o CPF da pessoa física que ela vai obter essa guia aí para o pagamento. Caso a pessoa não tenha acesso à internet, também é muito fácil. É só ir até a prefeitura na central de atendimento que eles também emitem essa via aí para o pagamento, viu, Ana Cristina? Uma informação também importante que a prefeitura ressaltou é que esse tributo não teve nenhum aumento devido aos problemas da pandemia, né? É um programa da prefeitura pra que não onere ainda mais o bolso do consumidor. A gente acabou de falar sobre o preço dos combustíveis, a alimentação está cara, os combustíveis estão caros. Então, a prefeitura optou por não aumentar, na verdade, esse tributo que é tão importante para a cidade, né? Recurso da cidade também é muito importante para o contribuinte. E eu volto com você aos estúdios. E eu volto com você aos estúdios.